Fácil, sabe que muitas vezes eu estou andando pela rua e vejo viaturas passando com cachorros. É, eu também já vi muitas viaturas à guarda municipal com pastores alemães, com rottweilers, e parece que eles têm por volta de 18 animais que fazem a guarda da cidade, ajudam os PMs, né? E também tem outras atividades, não é verdade? É, eles desenvolvem excelentes trabalhos pela cidade. Inclusive como detecção de drogas e armas. E nós vamos saber um pouquinho mais a respeito disso, né? Essa semana nós estivemos visitando o canil da guarda para saber sobre os trabalhos e algumas formas de adestramento que eles utilizam com os animais. Confira essa matéria e veja que trabalho espetacular e com muita dedicação, diga-se, de passagem que os GMs fazem. Aqui ao meu lado, dois integrantes da guarda municipal, o guarda municipal Carobele e o guarda municipal Daniel, que vai explicar um pouco para a gente a respeito dos trabalhos do canil da guarda municipal. Carobele, por favor, você poderia dizer para a gente quais são os critérios que vocês adotam para escolher os animais para desenvolver esse trabalho? Tá ok. A princípio é feito alguns testes, logo de filhote, né? Com os cães. O cão tem que gostar de alguns tipos de brinquedo, né? Porque a gente utiliza alguns brinquedos, bolinha e tal, para fazê-los executar os exercícios, né? Então ele vai fazer em troca de algo, seria essa bolinha, vamos supor. Então um dos métodos é achar algum cão que se interesse por esse tipo de brinquedo, né? Que ele goste e aí já é um cão mais fácil de estar se lidando, né? De estar ensinando ele a executar alguns comandos, né? Nesse primeiro momento vocês percebem os animais que têm maior habilidade, maior aptidão para isso? E os que não têm, existem os que vocês percebem que não são capazes de desenvolver as atividades específicas que vocês fazem? Sim, no caso um cão que não goste ou que não se fique, ele fique apático a um tipo de brincadeira, com uma bolinha, com um sisalzinho que a gente chama, né? Um paninho, né? Um brinquedo. Esse cão vai ser muito difícil de estar lidando com ele, de estar tentando criar nele um comportamento, né? Então esse cão para a gente, a gente acaba descartando numa ninhada, né? E para faro, né? A gente pode estar, o Gemi Daniel pode estar especificando para a gente, que é um outro tipo de teste, logo de filhotinho, né? Para ser feito com o cão de faro, né? Quais são os trabalhos desenvolvidos pelos cães de vocês? Tá ok. Nós temos os cães hoje fazendo patrulhamento nas ruas de Jundiaí, patrulhamento motorizado e a pé. Também no campeonato amador, né? Durante as partidas de futebol. Os cães para show dog, que a gente faz nas escolas, né? Que quando somos solicitados, é mediante ofício, é o nosso comandante. E temos também cães para busca de entorpecentes, né? E de armamento. Inclusive, executamos também apoio às polícias civil e militar. E também ao FIT, né? A Fiscalização Integrada de Trânsito, com os nossos cães dando apoio na varredura nos veículos. Perfeito, caro Bele. Agora, o GM e Daniel, você poderia explicar um pouquinho para a gente, a respeito do adestramento específico aí para faro, como que são os trabalhos desses animais, o que eles desenvolvem verdadeiramente? Sim, um dos métodos aqui que a gente desenvolve é o método motivacional. O animal executa os exercícios de tal maneira que ele tem uma recompensa depois. Através de uma bolinha, de um mordedorzinho, até mesmo de petisco, comida. Então, são vários métodos. Cada cão se adequa de uma maneira diferente. Então, a gente chama de método motivacional, porque antigamente era muito forçamento. Então, o animal tinha que fazer, se não fizesse, era punido de várias formas. Então, são métodos que a gente vem se qualificando, vem procurando, para tentar uma interação entre homem e cão bem melhor. Perfeito. Para um cão de guarda, necessariamente, como já foi falado, o animal já é motivado desde filhote. Com brincadeiras inconsequentes para ele, bem simplesinhas, de correr atrás de um paninho, de correr atrás de uma bolinha, de puxar um pano. E assim, sucessivamente, a gente vai aumentando a carga, as disputas começam a aumentar mais. Até na fase que, aí sim, a gente começa a exigir bem do animal. Então, ele já tem aquela noção, desde jovenzinho, o que ele deve fazer e o que ele não deve fazer. Algumas das raças que nós utilizamos aqui, além dos pastores, dos rotevales, dos pastores malinois, um dos cães que também é utilizado são os dobermans, são cães leves, comem pouco, temos pouco problema de rasqueamento, de higiene individual do animal. Então, é um dos cães que também são utilizados. Na parte de fora e de entorpecente, é 100% motivacional, 100% brincadeira. Então, o animal trabalha pensando que está brincando. Então, um dos métodos que a gente desenvolve aqui é a brincadeira com bolinha. Então, nada mais é que o animal sai de dentro aqui do nosso canil, ou ele faz um treinamento interno, ou faz um treinamento externo, pensando que vai sair à procura da bolinha. Então, um dos passos é esse. Identifica onde a bolinha está e tem a brincadeira como recompensa. É interessante salientar esse aspecto, porque até eu imaginava alguma coisa do tipo um cachorro que fareja droga é um cachorro viciado. Isso não é verdade? Não, não, não. Isso é um mito. Até mesmo há anos atrás eu tinha essa ideia também. Depois a gente vai se aperfeiçoando, vai buscando conhecimento, vamos fazendo cursos, e não tem nada. Isso não existe. Porque imaginemos aí a gente fazer um treinamento com animal, com cocaína, com crack, a busca de cocaína, a busca de crack. Se o animal tivesse que ingerir uma porção ou cheirar, três, quatro, cinco, três, a gente já não teria mais o cão. Então, nada mais é que uma troca. O animal sai daqui, sai à procura da minha bolinha, identifica onde está e ganha a bolinha, ganha o brinquedo, ganha a recompensa, ganha o passear. Então, é 100% motivacional. Que idade vocês iniciam os trabalhos com os cães? Os cães de faro, no terceiro dia deles de vida, já separado dentro do próprio box, os filhotes da mãe. Então, a gente posiciona de tal maneira que fiquem distantes, a um metro, a um metro e meio, e a mãe fica colocada de um lado, os filhotes do outro. Nessa fase da vida deles, nenhum sentido deles é apurado. O único que funciona é o faro. Então, eles não enxergam, não ouvem. Então, eles seguiam através, para chegar na mãe, através do faro. Então, mais ou menos, a gente já vai selecionando, já vai colocando uma fitinha, já vai colocando um diferencial em cada filhote. Isso com três dias, depois com sete, depois com quinze, a gente vai selecionando. Aqueles que vão chegando primeiro, aquele que disputa mais, aquela tetinha mais gorda da mãe, para se amamentar, aquela luta, aquele rosnadinho. Então, desde filhotezinho, a gente já vai identificando, ah, esse tem um temperamento mais forte, esse é mais fraquinho, esse mama mais, aquele não mama. Então, são pré-seleções, que na fase adulta, a gente põe em prova, com 53 dias, a gente pega em um campo neutro, fazendo vários testes, desde uma bolinha de papel, a gente joga, a gente vê se o animal tem conhecimento, pega a bolinha de papel, retorna para o dono. A gente caminha, chamando o animal para ver se ele é submisso ao líder, que é o ser humano, que continua caminhando. Então, são pré-seleções, não é a regra para ter um ótimo cão, mas sim uma pré-seleção para que a gente possa ter um bom cão. Ótimo, ok. Muito obrigado. G.M. Carobelli, teria alguma outra consideração que você gostaria de fazer, a respeito dos trabalhos de vocês? Está ok. No mais, é colocar a disposição da população de Jundiaí, o canil da Guarda Municipal. Estamos no patrulhamento no dia a dia, e gostaria também de estar colocando um aviso, que as nossas viaturas estão identificadas atrás, escrito canil. As crianças, a população que gosta de cães, quando estarem em uma viatura assim, procurem primeiro conversar com os guardas que estão lá, não chegando assim, rápido assim, na janela da viatura, ai, cadê o cachorro, né? O cachorro pode assustar, e ele é preso dentro da viatura, mas a pessoa pode, se é uma pessoa cardiopata, pode tomar um susto grande, né? E ter uma consequência maior. E crianças também, colocar a mão na viatura. Então, sempre se atentar a esse probleminha. Volto a dizer, são adestrados, mas eles também são alertas a qualquer movimento bruto, né? Brusco, né? Perdão. Então, eles podem revidar em uma mordida de susto. Mas, nada que a gente, não tendo essa preocupação, vai ter algum problema, né? Obrigado. Obrigado.